Ketrin é dedicada, não deixa as tarefas domésticas para depois. Lava louça, prepara café e até ajuda a cuidar do sobrinho. Funções normais de uma dona de casa. Mas você já percebeu pelas imagens que a forma como ela executa essas tarefas é bem diferente. Por causa de um problema de formação, Ketrin nasceu sem os dois braços. Por isso, toda a habilidade que ela teria na parte superior do corpo foi transferida para as pernas e pés. E se engana quem pensa que ela passou um único dia deprimida por causa disso. Aos 26 anos, ela é absolutamente independente e encara essa limitação de forma muito natural. Quando você nasce com uma certa deficiência, você ao decorrer do tempo vai aprendendo a fazer aquilo ali da forma que outra pessoa faria com as mãos. Fui aprendendo com os pés. Surge a necessidade de trabalhar, de se movimentar, então é tudo muito natural. Há quatro anos, Ketrin se casou. O marido era morador do mesmo bairro em Anápolis e frequentava o churrasquinho da mãe dela, onde acabaram se conhecendo. Tem vezes que a gente fica meio cabos baixos, mas assim, ela se levanta, fala, não, vamos animar, porque a vida é assim, não, sempre para cima, sempre coloca a gente para cima. Ketrin também é o maior orgulho da mãe. Ela é uma pessoa maravilhosa. A Ketrin está sempre surpreendendo todo mundo, né? Ela, desde quando nasceu, já é uma surpresa para a gente, né? E sempre está surpreendendo a gente, porque ela é muito inteligente, ela é muito esforçada. E olha, a Ketrin não faz bonito só dentro de casa, não. Ela já se formou em gestão de segurança pública, cursa hoje o sétimo período de direito e já passou num concurso público. Agora, ela trabalha como assessora de um juiz aqui, dentro do Fórum de Anápolis. Só vendo para acreditar na extrema habilidade com que ela lida com os processos e digita no computador, tudo usando os pés. Por aqui, ela só recebe elogios. Nós fizemos foi ganhar com a vinda dela, né? Porque o que ela faz, às vezes ela faz até melhor do que um outro servidor que nós temos. É tanto autoastral que Ketrin passou a usar as redes sociais para ajudar a aumentar a autoestima de outras pessoas com alguma deficiência. Em alguns perfis, ela já tem quase 80 mil seguidores. Um dos vídeos que gravou teve 7 milhões de visualizações. Nele, ela ensina como preparar um jantar rápido para o marido. Assim eu faço a minha comida todos os dias, faço os bolos, né, e tal, tudinho. O cheiro tá bom, não parece? Eu não sei se o marido vai gostar, né? Tá bom. Até a próxima. Agora ela começou a dar palestras motivacionais. O objetivo é mostrar que qualquer um pode experimentar a felicidade, apesar das deficiências e do preconceito. Eu tenho visto retorno disso. São pessoas que, às vezes, perdeu um braço, uma perna, ou aconteceu algum acidente, ou mesmo uma deficiência congênita como a minha, que não tava vivendo a vida de uma forma bacana. Tava depressivo, ou de alguma... vivendo um outro tipo de situação. E ao ver os vídeos, eles acham bacana. Fala, não, eu também tenho que viver minha vida assim. Eu também tenho que ser autoastral. Vamos lá? Vem, come on. Fala. Aplausos